E não lembrar que eles precisam saber ler, saber escrever, cuidar da saúde, cuidar dos dentes, que nem dentes tinham, era um desafio muito grande. E nós fizemos um trabalho muito forte nessa área, mas ele é simplesmente o começo de uma longa estrada que nós temos que seguir. E resolvemos que íamos escrever o trabalho de responsabilidade social que nós fizemos dentro da nossa empresa, somente com os nossos operários. E, infelizmente, os nossos colegas de Atene votaram no nosso case e nós somos os vencedores. Então, eu queria agradecer a toda a nossa equipe que trabalhou engenhadamente de fazer esse trabalho de carteira de obras. E queria agradecer em nome de duas pessoas, que é a Liane, que é a nossa responsável pelo RH, e Luiz Siqueira, que sem ele também nada disso poderia acontecer. Nós só plantamos a semente, vamos fazer muito mais. Esse ano nós vamos chegar em 2010, no final de 2010, com mais de 9 mil empregos diretos nos nossos canteiros. Então, o que nós fizemos em 2021 é muito pouco, junto da oportunidade que ainda temos para fazer. Obrigado.